Você tem o suficiente para ir para o Empire Hill? E para isso vamos precisar de cola quente. Vamos precisar de uma caixa GoPro, apoio GoPro, apoio GoPro e mais um apoio GoPro. E isto funciona da seguinte maneira. Ora bem, nós pegamos nos três apoios e juntámos-los. Certo? Certo! Está aqui nada de especial. Ora bem, como o Nelson é um homem do Norte, vamos usar aqui um apoio azul do FCP. Ora bem, e porquê azul? Azul para fazer pandan com esta bandelete rosa. Pois é, isto para ficar bem preso precisa de uma bandelete para ficar bem junto ao ouvido. Ora bem, vocês o que fazem é cola quente aqui no apoio da GoPro, colam na bandelete. Certo? Certo! Deixam secar um pouco. Colocam aqui a respectiva caixinha. Ok... Aperta um e tal. E cá está amigo Nelson! Já podes usar a tua GoPro junto à tua orelha. Pessoal, grande abraço, fiquem bem e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.